Oi para todos, eu sou Daniel Curi do Mr. Charuto. Antes da gente ir direto para parte do vídeo, parte do review do vídeo, eu queria agradecer aos dentistas que estão inscritos no canal Mr. Charuto e outros que estão no grupo Mr. Charuto no Whatsapp pelas informações que vocês me deram a respeito de fumar usando aparelho dentário. Essas informações foram valiosíssimas, eu discuti com a minha dentista e consegui um poder de barganha maior com ela tendo essas informações e ela entendeu que faz sentido para mim, na minha vida, fumar charutos e me indicou, baseado nas perguntas e nos questionamentos que eu fiz com ela das informações de vocês, ela me indicou um processo, alguns cuidados que eu tenho que tomar que vão praticamente me permitir fumar no ritmo que eu fumo. vou diminuir um pouco também porque eu tenho também que entender que alguma coisa mudou e eu necessariamente tenho que mudar também. Mas foi ótimo, muito obrigado para vocês. Como é provável que algumas pessoas que vão assistir a esse vídeo do Danaman Elementum não tenho seguido ou assistido todos os vídeos da série que eu fiz sobre charutos brasileiros eu quero rapidamente reexplicar como que surgiu a ideia deste charuto, de fumar esse charuto Danaman. Ele vem, na verdade, esse vídeo vai meio que substituir o insucesso, vamos dizer assim, do Danaman belicoso. O review foi prejudicado pela performance daquele cigarro. Ele estava simplesmente infumável e atrapalhou visivelmente a minha percepção daquele charuto. O Danaman Elementum foi muito citado quando, no primeiro vídeo dessa série, eu anunciei a ideia e mostrei quais seriam as opções. Muita gente lamentou o Elementum não estar ali. E aí, juntando essa lamentação das pessoas, essa indicação das pessoas que o Elementum seria legal, o fato do belicoso ter sido terrível de um vídeo que não foi proveitoso para ninguém, eu recebi de presente esse Elementum, quando eu estava no Brasil comprando charutos dessa série de vídeos. Então, no final, eu falei, bom, não tem sentido eu não fazer o review do Elementum. Está tudo indicando para isso. Então, hoje, nós vamos completar a série de reviews sobre charutos brasileiros. E o charuto está aqui na minha mão. É o Danaman Elementum Mata Fina Corona Gorda. Ele tem seis ints de comprimento, ring gauge de 52. Esse é o formato mais tradicional do touro. Eu achei legal ele ser nominado pela empresa como Corona Gorda, que é aquela liberdade que os charutos não cubanos têm em nominar suas bitolas. Diferente dos charutos cubanos, que são rigorosíssimos, né? Com as medidas e os nomes e tal. E esse aqui sai por esse lado dos não cubanos. Eu achei bacana. Ele tem rapper, binder e filler do fumo Mata Fina. Ele foi lançado em 2018 num festival chamado Origens. Vocês devem saber do que se trata, né? Eu sei que é um festival de charutos, mas não tenho informação se certamente tem mais do que eu. Então, ele é um charuto que leva fumos de 2003 e 2006. Isso em si já me encheu os olhos, já me deixou muito curioso pelos sabores que a gente pode encontrar nesse cigarro. São fumos de 19 anos que estão aqui dentro, né? É uma coisa que deve ser muito bacana. Então, vamos lá. Em termos de apresentação, a band é exatamente a mesma daquele abelicoso, né? Mesmo design, mesmas cores. Então, não tem muito o que dizer do que eu já disse. Embaixo, aqui, ele tem a band Elementum 2003 e 2006, uma band no pé, sabiamente colocada frouxa para a gente tirar sem nenhum problema no rapper. Isso é ótimo. E o rapper é um rapper, me lembra as cores do abano, e é um rapper um pouco mais rugoso do que o do belicoso. Eu me lembro que ele era muito neutro, né? Ele era quase sem textura. E esse aqui tem um pouco mais de textura, um belo rapper, brilhoso, um pouco oleoso, e uma bolinha escura aqui, outra colar, nada demais, veios delicados, discretos. A única coisa que me chamou a atenção é que no cap, parece que ele tem mais de um cap, certamente ele tem dois, talvez ele tenha um terceiro que está aqui por baixo, que tem uma borda de fumo bem mais claro aparecendo, uma folha bem mais clara. Mas isso é só uma curiosidade mesmo. Então vamos cortá-lo, torcer para o fluxo, né, o draw ser legal. Eu vou usar o cortador comum, ele tem uma cabeça também com um lado, ela não é semicircular com perfeição, ela tem uns amassados, vamos dizer assim. Então, deixa eu ver. Ó, acho que nós não vamos ter nenhum problema de fluxo aqui, o que é muito bom. Cheiro, muito suave, um pouco de couro, mas muito, muito suave, tem que buscar fundo. E só. Aqui eu estou sentindo o cheiro de fumo envelhecido, com um pouco de pimenta. Está me dando até um pouco de vontade de espirrar. Eu não vi o enrolamento, acho que normal, não dá para falar que ele é muito sólido. Ele é um charuto sólido, é um charuto encorpado, bem feito, é um charuto de presença na mão. Então, vamos lá, vamos acendê-lo. Estou um pouco alto, espera aí. Bom, eu quero começar falando, continua alto, que eu procurei novamente informação sobre o charuto, procurei, voltei no site da Dunman, investiguei o site, virei de cabeça para baixo e é uma pena, é uma lástima não haver informação sobre o produto que eles vendem. Um charuto que são, principalmente esse aqui, foi um charuto super bem mencionado, todo mundo querendo saber sobre o charuto, querendo fumar, dizendo que é legal, e não tem uma informação. Eu acho isso quase um descaso com o consumidor. Me parece que a Dunman não tem um interesse muito grande nesse mercado de charuto brasileiro, não é o povo, não, desculpa, estou falando errado. Não é que não tem interesse, não é a principal atividade, a mais rentável da empresa, mas ela está vendendo charutos. Então, ela poderia cuidar melhor do cliente, principalmente para os clientes como nós, que se interessam em ter informações sobre os charutos, em saber mais sobre o fumo, o processo e tudo mais, para poder informar a sua opinião, a sua própria opinião, não pleonasmo, mas é a sua própria opinião a respeito do charuto, sem se deixar levar só por opinião de terceiros. Então, é uma falha, isso me incomodou de novo, porque eu tinha até esquecido, fui atrás da informação e não encontrei de novo. Hum, perfeito fluxo. Esse esquerdo, estou com algum problema, eu estou, sabe que eu estou abaixando, eu estou aumentando ao invés de abaixar. Me desculpe a performance do isqueiro, mas agora acho que está tudo aceso já, nem precisava desse aqui. Fluxo perfeito. Olha, um gosto bem característico de madeira, mas assim, puramente madeira. Não está doce, pimenta zero, retro reio suave, só esse sabor de madeira. Como se fosse exatamente o drop assado. Só essa madeira, um pouco doce até agora, essa adição da doçura. Num finish não longo, já estou perdendo o sabor da madeira. E talvez, não, não tem, é só isso, só madeira, já passou. Eu senti, talvez no floral, talvez já seja até eu procurando pelo floral, porque eu imagino que ele vai ter floral. Mas não, não, não senti não. É a madeira, mas tem, tem sim, tem esse floral vegetal, tem isso, tem uma coisa de vegetal sim. Mas vamos lá, não sei se é floral ou vegetal, talvez mais vegetal, mais de folha mesmo. Bom, vamos deixá-lo, vamos deixar ele queimar um pouco. É um longo charuto, então vamos deixar ele ter um tamanho de brasa maior, para voltar e a gente falar mais sobre os sabores do Dunman Elementum. Eu estou fumando aqui há dez minutos, não mais do que isso. Vocês podem ver aí na foto, a queima está perfeita, a cinza estava sólida. Na hora que eu coloquei, na hora de colocar no cinzeiro, ele desceu um pouco e bateu no fundo do cinzeiro, a cinza quebrou, mas performance excelente, draw também, sem problema nenhum, em nenhum aspecto. Como eu falei, a insuficiência de informações no site da empresa, eu acabei encontrando algumas informações em dois ou três sites de venda de charutos, sites brasileiros, e naquele mesmo site, visivelmente feito por brasileiros, mas voltado para o mercado britânico de charutos brasileiros. E lá eu encontrei algumas informações sobre o Dunman e uma delas foi que ele foi um charuto relançado, ele foi lançado, só para relembrar, em 2018, naquele festival, e relançado em 2020 com os mesmos fumos. Então, talvez a pergunta que me veio à cabeça nesse momento foi como foi feita a guarda desses fumos, a fermentação e a manutenção desses fumos por tanto tempo. Se ele foi lançado em 2018 e a safra de 2003, houve aí um envelhecimento desses fumos por quinze anos. E aí, essa pergunta foi respondida aqui nesses dez minutos que eu fumei entre o momento que eu acendi até agora. Eu estou sentindo o sabor de fumos envelhecidos, que é um sabor que algumas pessoas chamam de excesso de umidade, como se fosse um cheiro, e quando o cheiro vem para o nosso paladar, dá um sabor de mofo, de ambiente muito úmido, fechado. Outras pessoas chamam de terra molhada. Esse aqui está indo mais para o lado da terra molhada. E isso é evidente para mim, um sabor de fumos realmente envelhecidos. Estou sentindo agora, o que me deixa muito feliz. Eu adoro esse sabor. Para mim, isso é um sabor espetacular. Eu tinha, eu ainda tenho alguns que eu não troco, não vendo e não dou. São os avos de 2013, que tem exatamente esse sabor e mais uma tonelada de sabores, junto com esse sabor de terra molhada. E esse aqui tem essa terra molhada ótimo, espetacular. Agora, tem uma coisa que eu não estou gostando. A doçura desapareceu e vem um amargor. Completamente diferente do amargo que eu senti no Belicoso. O amargo que eu senti no Belicoso foi fruto da necessidade de puxar muito intensamente e pelos furos que eu fiz com o Perfect Draw, para melhorar o Draw. Então, é um amargo que era resultado da minha maneira de fumar, para tentar ter fumaça. Esse aqui não. É um amargo mais presente. Ele está o tempo todo. É um sabor amargo intrínseco ao fumo. Ele não é ruim, não é agressivo como quando você puxa muito forte, você erra a sua puxada. Mas é um sabor amargo que, no meu gosto, não casa bem com essa terra molhada. Casaria melhor um sabor de café, de chocolate, alguma coisa meio doce, talvez. O cheiro que eu senti no wrapper de couro, eu não estou sentindo. E também não seria obrigatório sentir uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mas falta ainda alguma coisa para... Estou sentindo esses dois sabores. Aquela madeira eu não sinto mais, o vegetal também não. Então, eu estou sentindo o fumo envelhecido na forma de terra molhada, de excesso de umidade e um amargo. E esses dois vêm ali no mesmo nível, na mesma intensidade, que vou chamar aí de um body médio mais ou menos. A fumaça não é nem cremosa, nem áspera. É uma fumaça agradável, confortável de se ter na boca. E o finish agora é um finish mais longo e sem nicotina nenhuma, sem strength, sem nada. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver o que a gente vai receber, além desse saboroso sabor de fumos envelhecidos. Eu já estou dentro do segundo terço, com certeza. A cinza está legal, está uma cinza grande. Vou até tirá-la aqui. O cone também, vocês podem ver aí, né? O cone está perfeito. E... Fluxo impecável. Ótimo! Não teremos o problema, né? Que tivemos no belicoso. Bom, gente, em termos de sabor, ele continua o mesmo, com aquela mesma característica do amargo e do sabor de fumos envelhecidos, de terra molhada, excesso de umidade, algo nesse sentido. E o amargo está ganhando corpo, ganhando espaço, principalmente no finish. Ele está dominando o finish. O retrohale agora está adicionando um pouco de spices, de... Meu Deus! Especiarias, tá? E em alguns draws, nesse aqui eu não senti, draws não, retrohale, né? Eu senti um pouco de algo floral, algo meio cítrico. Não é floral, é cítrico. Que me fez até salivar um pouco. Mas não é sempre. Eu senti dois ou três retrohale que eu fiz. Então, essa é a característica. E talvez o bode esteja subindo um pouco. O amargo está dando um peso. Não é agressivo. A fumaça continua sem agressividade nenhuma. Esses fumos envelhecidos realmente não estão dando nenhuma agressividade. Nos oferecendo nenhuma agressividade, tá? Aí, esses fumos envelhecidos, né? Quando eu fui me informar sobre o Charuto e vi que ele tinha esses fumos de 2003 e 2006, eu me lembrei de uma discussão que teve no grupo de Mr. Charuto no WhatsApp, que foi a propósito do vídeo Conclusão dos Charutos Brasileiros. e, nessa discussão, vários aspectos foram levantados, mas eu me lembrei desse um, desse específico tema, que era as opiniões sobre a fermentação dos tabacos brasileiros nas fábricas na Bahia. Houve quem dissesse que achava ou entendia que o processamento ali era feito de uma maneira pouco cuidadosa, que parecia que não havia um interesse muito grande, um investimento em tempo, em técnicas e equipamento, em controle para se envelhecer, curar ou fermentar o tabaco de uma maneira mais criteriosa. E houve quem disse o contrário, que sim, que há investimento, há conhecimento, emprega-se tempo especificamente nessa fermentação, de maneira a se ter o melhor produto possível. E há, inclusive, equipamentos específicos para se manter, se fazer esse processamento dos fumos, ainda na fábrica, nos pilões, que eles chamam em espanhol, que são uns montes, onde ficam ali os maços de folhas e que, por um determinado período de tempo ali, fermentando para se tirar o melhor que o tabaco tem a oferecer, que é o sabor do tabaco. Fluxo fácil. Eu não sei dizer uma coisa ou outra. Não sei também se estavam se referindo à mesma fábrica. Então, eu não posso opinar. O que eu já vi, alguns pilões de fumo em fábricas e tudo mais, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que é esse processamento, e processamento eu estou falando de cura, de secagem, de fermentação, de envelhecimento do fumo, é um processo que tem que ser cuidadosa e criteriosamente verificado. As variáveis de umidade, de temperatura, de posição desses maços de folha nos pilões é importantíssimo. O que estava dentro por um determinado período de tempo tem que ser movido para o lado externo desse pilão e vice-versa. O de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Essa rotação é importante para que seja um processamento uniforme daquele amontoado ali de folhas. Um amontoado cuidadosamente feito. Não é um amontoado de qualquer jeito. Então, é difícil eu opinar sobre isso, mas o que eu posso dizer, pela experiência de estar fumando o Elementum, é que aqui tem fumo, sim, envelhecido e que provém, estão oferecendo o sabor típico de fumo envelhecido. Não está oferecendo uma riqueza de sabores. Isso é uma coisa que se espera de um fumo envelhecido também. Que ele ofereça nuances, que ele ofereça cremosidade, que ele ofereça aspereza zero. Aspereza zero, ele está oferecendo. Mas, por que não tem outras características do fumo envelhecido aqui nesse charuto? Não sei se é o fato de estar se usando somente mata fina e aí o leque de opções é menor. Não sei também se as folhas que estão nesse charuto feito para o mercado brasileiro são as folhas mais vigorosas em termos de sabor. Podem ser folhas que estão em posições da planta que tem menos óleos, têm menos a capacidade de propiciar sabores depois de todo esse processo. Aí é uma questão técnica, uma questão empresarial, decisão executiva ou alguma coisa da empresa que fabrica o charuto. É difícil alguém opinar sem saber de fato, sem ir lá conhecer, perguntar, sem informar. Se é que esse tipo de informação está disponível para os consumidores. Então, são questões que me vem à cabeça fumando esse charuto e comparando com outros charutos que levam fumos envelhecidos e que têm mais sabores, além desse sabor típico do fumo envelhecido. Principalmente no vídeo Conclusão dos Charutos Brasileiros que eu fiz, eu abordei algumas questões muito parecidas com essas últimas que eu acabei de falar. Essas dúvidas, essas possibilidades, essas perguntas que eu fiz a respeito do processo, da qualidade, do sabor do charuto brasileiro. E, no vídeo Conclusão, essas questões irritaram, vamos dizer assim, algumas pessoas. E elas fizeram comentários, expuseram seu ponto de vista criticando a minha fala, criticando a minha postura em relação aos charutos brasileiros. E são opiniões respeitadíssimas e eu não vejo problema nenhum nisso. Alguém como eu, que faz alguma coisa e joga para ser público, está sujeito a ouvir opiniões contrárias, a ouvir críticas e eu não me incomodo de jeito nenhum. Acho que, desde que sejam respeitosas, educadas e tudo mais, o espaço dos comentários está aberto para isso. Quem quiser entrar em contato comigo diretamente através do WhatsApp sabe aonde é, na página da loja do website Mr. Charuto. E eu respeito e não é incomum, essas questões me ajudam a entender as coisas que eu não entendo. Essas questões, essas respostas, esses comentários me ajudam, me abrem a opções, entendimentos que eu não tinha percebido ainda e tudo mais. E tem as outras que são apenas críticas sem muito sentido, são críticas pessoais e tudo mais. Essa é uma outra história que não acrescenta para mim nada e seguramente também não vai acrescentar nada dividir isso com vocês. Agora eu acho importante relembrar a minha postura aqui no canal Mr. Charuto e principalmente quando eu me dispus a falar dos charutos brasileiros. Eu disse também lá no início que eu até titubeei muito em fazer essa série de vidas exatamente por prever esse tipo de reação mais de apego ao produto brasileiro. Eu não estou aqui para detratar produto de nenhum lugar e muito menos para ufanar o produto desse ou daquele país. E aí nos dois casos está incluído o charuto brasileiro. Eu falo o que eu acho, eu falo o que eu penso, baseado na minha experiência, baseado no ambiente que eu fumo, baseado na minha capacidade limitada ou não, de juntar isso tudo, cruzar essas informações e formar a minha opinião. E eu não me acanho de dar a minha opinião da maneira que ela existe, da maneira que eu a formulo. E ter esse espaço aqui, ele é um espaço que, como eu disse, está aberto para o feedback, para o retorno do que eu falei. Eu falo alguma coisa, quem escuta manda de volta alguma coisa, um diálogo. Um diálogo virtual, um diálogo online, tecnológico, mas funciona da mesma maneira, a ideia é a mesma. Então, eu convido a você que acha que o que eu falei não está correto, que a minha postura não é uma postura, que ela pode ser uma postura mais isenta do que eu tento que ela seja, que retorne e me dê a sua opinião para que eu possa ganhar também alguma coisa a partir de uma opinião diferente da minha. Os comentários, as críticas, as sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu estou agora próximo do terceiro terço já, já passei um bom tanto da metade, e houve uma mudança positiva nos sabores. Aquele amargo que estava insistentemente dominando todo o meu palato quase desapareceu. Agora ele está em uma nuance daquele amargo, que é até bem-vindo com os outros sabores que conseguiram aparecer. Que é um sabor nítido de madeira, uma madeira bem leve e um pouco de citricidade. No retro-rail perdeu aquele spice que eu estava sentindo, quase uma pimenta, era bem suave também, e o peso do bode, do charuto, caiu em geral. Não está tendo nenhuma agressividade como nunca teve até o momento. E uma leve doçura, muito, muito pequena, vem no fundo, no draw e também no finish. Então ele não dá para dizer que foi uma transição de sabores, mas foi ali uma acomodação, sendo que o elemento que estava me importunando um pouco deixou de existir. Então é seguramente uma transição positiva, uma mudança positiva. E o fluxo, ótimo, um charuto confortável, que foi o termo que eu usei repetidamente para os charutos brasileiros. Esse aqui também, sem dúvida nenhuma, é um charuto que talvez não seja tão impactante em termos de sabor, de grande variedade, camadas de sabores ali intercalados e tudo, mas é um charuto bem agradável de se fumar. Vamos tirar a band, que eu acredito que saia sem nenhum problema. Depois eu fecho. Ela encolou nela mesmo? Não, sem problema nenhum. E, Zé, acho que é rigorosamente a mesma band do belicoso, que eu me lembro, posso estar enganado, mas eu vou fazer, vou colocar uma foto aqui também para a gente manter a tradição e para vocês verem aqui na foto do pé, que tem aqui, acho que eu não mencionei isso, né? Eu mencionei, sim, que tem os anos da safra desses fumos. E uma coisa legal também, que se alguém souber, seria um comentário valioso para todo mundo. Por que essas datas? Porque como o charuto foi lançado no Festival Originais em 2018, por que foram usados especificamente 2003 e 2006? É uma safra especial, é uma safra de altíssima qualidade? Ou será que, uma pergunta aí um pouco mais, um pouquinho de maldade da minha parte, ou houve uma sobra maior nesses anos, né? Qual que é a razão da escolha desses anos? Se alguém souber, por favor, coloque aqui para que a gente continue sempre um aprendendo com o outro aqui no canal Mister Charuto. Eu já estou dentro do terceiro terço e os sabores agora, eles se tornaram bem mais intensos, o bode do charuto está bem alto, ele está com um pouco de strength, de nicotina, e ele está com uma performance ainda impecável, não está quente, não está esponjoso, o wrapper perfeito, queima perfeita, fluxo perfeito, sem problema nenhum em termos de construção. Mas, o que aconteceu em termos de sabor é que ele perdeu a madeira, perdeu aquele sabor de fumo envelhecido, de fumo aged, fumos anerrados, e ele está com um sabor agora floral, quase perfumado. Me lembra, não naquela intensidade, mas me lembra incenso, e esse sabor vem junto com um pouco de queimado também. Não está amargo mais, o amargo ficou para trás, mas perdeu aquela nuance da madeira e aquele fundo do fumo envelhecido. E ele endureceu, ele ficou um pouco agressivo até, pelo peso dos sabores, e o retrohale, eu fiz um retrohale um ou dois draws atrás, e foi um pouco irritante nas minhas narinas. Não dá para dizer pimenta, já dá para dizer até um pouco de agressividade. Vou até fazer mais um aqui, vamos ver se eu mantenho essa impressão. Foi menos irritante, talvez eu tenha feito com muita fumaça da vez passada, mas nos lábios eu estou sentindo pimenta. E na puxada eu sinto aquele perfume floral do incenso, enquanto eu estou puxando eu já estou sentindo aquilo. Provavelmente pelo cheiro, pelo nariz e tudo, ele está... Não, aqui não, aqui é só o cheiro mesmo de fumaça, mas na hora que eu puxo eu senti aquilo. Então ele teve esse recrudescimento no final, ele se tornou um charuto mais pesado. Quando eu falei que ia fazer o vídeo do Elementum, e associado a isso, que eu já ouvi sobre ele durante esse tempo todo que eu tenho o canal e converso com as pessoas, há opiniões que são conflitantes a respeito do Elementum. A maioria das pessoas diz que é um charuto excelente, tem gente que o considera o melhor charuto brasileiro, mas tem gente que não gosta, que acha ele um charuto com alguns problemas ou simplesmente não gosta dos sabores que ele oferece. Os problemas seriam um sabor mais plano mesmo, seria... Eu já ouvi gente falando que ele tem muita nicotina, eu só estou sentindo agora e nem é tão intenso assim. É um pouco de nicotina. Esse, se houver, se eu puder apontar algum problema, certamente não seria nicotina. Seria esse peso que ele tomou e esse perfume que é um pouco junto com o queimado, me lembrou o incenso e o incenso não é uma coisa que eu acho muito legal. Mas, certamente, ele é um blend completamente diferente do Dunnaman Belicoso. É um blend que tem mais sabores, mais complexidade, mas não dá para dizer que ele é um charuto complexo, que ele é um charuto que tenha transições. O finish dele é um finish longo, durante a maior parte do tempo é um finish que perdurou bastante, teve uma permanência dentro do meu palato e com uma construção que não há o que dizer, nada contrário à construção do charuto. Construção ótima e tudo. Quando a gente vê os dois charutos da Dunnaman, eu senti isso neles. Eu senti que eles eram charutos bem construídos. Mas, infelizmente, aquele outro não foi muito bem. Nada quente, mas o perfume é incrível. E ele domina. É praticamente só ele que eu sinto aqui agora. Com saudade do sabor de fumo envelhecido. Bom, teve gente que disse que ele é o melhor charuto brasileiro. Eu senti mais prazer fumando outros charutos. Dois outros charutos daqueles nove que eu fumei. Esse seria o décimo, né? Eu achei ele um bom charuto comparado com a maioria dos outros. Mas teve outros dois que eu mencionei que foram mais interessantes do que esse Dunnaman elemento. Tá certo? Então, gente, eu quero agradecer a vocês pela paciência. Agradecer a todos pela tentativa de compreender o meu ponto de vista a respeito dos charutos brasileiros. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Talvez a gente fique aí uma ou duas semanas sem vídeo. Mas vamos ver se eu consigo retomar o mais rápido possível. Então, até a gente se encontrar de novo. Espero que todos fumem muito bem. Tchau. Até lá.